Olá pessoal, o Cozinhando Pone de hoje está com uma receita imperdível Se você quer aprender a fazer um delicioso salgado assado de pizza Aliás, esse salgado tem vários nomes, é conhecido por vários nomes Pode ser um enroladinho, joelho ou até italiano Quero saber de você, aí na cidade onde você mora, como é chamado esse salgado? Deixa pra mim lá nos comentários Então, vamos começar a fazer nossa receita? Pra começar a fazer a massa desse salgado, eu vou precisar de 30 gramas de fermento biológico fresco Duas colheres de sopa de açúcar Vou misturar os dois, até obter uma mistura líquida Já dissolvei o meu fermento com açúcar, vou entrar com os outros ingredientes, que são 80 ml, ou aqui no copo americano, um pouquinho menos de meio, de óleo 150 ml, o copo americano, pra risca De leite 150 ml, também pra risca, de água, o leite e a água morno, tá gente? E vou colocar uma colher de sobremesa de sal Vou misturar um pouquinho e já vou começar a colocar a farinha Pra essa receita, eu separei 500 gramas de farinha de trigo Sem fermento, tá gente? Eu vou começar a colocar Minha massa já tá ficando pesada Então, eu já vou precisar retirar e colocar na bancada pra gente começar a trabalhar ela Vou jogar a farinha de trigo E vou retirar minha massa E agora, eu vou sovar um pouco essa massa E se for grudando, eu vou acrescentando farinha Até ficar uma massa bem lisinha Que não grude na mão e nem na bancada A minha massa já não está mais grudando E ó, gente, ó Lisinha E olha a textura Ó Ó Tá bom? Agora, vou voltar ela pra vasilha que a gente começou Vou tampar com um pano E vou deixar essa massa descansar Por uns 30, 40 minutos Até ela crescer e ficar bem fofinha Enquanto a massa termina de crescer Eu vou deixar preparado o recheio pro salgado Então, eu vou usar aqui, ó 350 gramas de presunto ralado Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela ralada Mas eu não vou colocar tudo, tá? Vou deixar um pouquinho aqui Pra gente usar na hora da montagem Ó, coloquei mais ou menos Umas 300 gramas aqui E deixei um pouco na vasilha, tá? Um tomate picado Quadradinhos Sem semente E orégano A gosto Esfrega o orégano, tá, gente? Pra liberar O aroma dele, tá? Não só coloca, não E agora eu vou misturar Recheio misturado Vamos ver se a nossa massa já tá no ponto de começar a abrir A nossa massa já está crescida Olha que beleza, gente E eu esqueci de mostrar pra vocês Do meio quilo que eu reservei pra gente fazer a massa Sobrou esse pouquinho aqui Que é o que a gente vai usar pra abrir Então, é meio quilo de farinha na receita inteira, tá bom? Então, vou jogar um pouquinho de farinha aqui Pra tirar a minha massa Ó Olha isso Ó E agora Eu vou dividir a minha massa ao meio Pra me fazer em duas partes Com o rolo Eu vou abrir a minha massa Assim, ó Eu preciso dela Bem comprida Ó, gente Já abri a massa E olha a espessura dela, ó Bem fina, tá? Não faça a massa muito grossa Porque Ela vai dar uma descansadinha E ela vai voltar a crescer E quando a gente assa Ela cresce mais Senão fica Aquele salgado muito maçudo, né? E não é isso que a gente quer Ó Abri a minha massa Agora eu vou começar A rechear Como é de pizza Eu quero colocar requeijão Se você quiser colocar Se não Só aquele recheio que a gente preparou E vou dar uma espalhadinha Com a colher Acho que eu vou trazer vocês aqui Mais pertinho Pra vocês terem noção De como é feito Bem certinho, tá, gente? Meu rosto vai sumir Mas o importante aqui é a receita Ó Então a minha massa tá aberta Coloquei meu requeijão E dei uma espalhadinha com a colher Agora Aquela mussarela Que eu deixei reservada no começo Como essa parte do requeijão Vai ficar ao lado de cima do salgado Eu vou colocar Um pouquinho mais de mussarela Antes de colocar Aquele outro nosso recheio, gente Pensa num trem que vai ficar bom Ó E agora Eu vou vir com o nosso recheio Eu vou vir com a faca E vou deixar bem retinho aqui Bem quadradinho Tirar o excesso da massa Ó Ó E vou juntar as duas pontas, ó E colar, gente Bem na beiradinha, ó Já terminei de fechar Aí agora, gente, ó Eu passo a mão assim Só pra deixar ele bem por igual, ó Ó E eu vou vir com a faca E vou medir aqui, ó Aí você vai fazer o tamanho do salgado Que você quiser Eu vou medir aqui mais ou menos O tamanho da minha mão Ajeito as pontinhas E olha, gente Ó Aqui está o salgado Olha que beleza Eu já tô com uma forma aqui, ó Untada e enfarinhada E eu vou colocar todos aqui Terminei de modelar aqui o nosso salgado Olha, gente Ó Já deu tempo até dele dar uma crescidinha de novo Rendeu essa forma E essa forma Então Pra meio quilo de farinha de trigo Rendeu bastante, né? Ó Agora eu vou passar por cima Gema de ovo Já terminei de passar, ó Gema de ovo Bem passadinha, tá, gente? Que isso vai fazer diferença na hora que assar Pra você ter um salgado bem dourado Bem bonito E joguei orégano por cima, tá? Forno pré-aquecido a 220 graus Vou colocar pra assar Esse tempo que ficou aqui Enquanto eu finalizei Já cresceu o suficiente E vou deixar no forno, gente Em torno de 20, 25 minutos Porque a minha massa tá bem fina Ou até ficar bem douradinho Tá bom? Olha esse salgado Eu vou organizar um ambiente bem bonito aqui Porque vocês merecem Já, já eu mostro como que ficou por dentro Chegou a hora mais esperada A hora de experimentar a receita Né? Só que antes de partir Pra vocês verem como ficou Eu quero pedir pra você Que chegou até aqui nesse vídeo Se gostou Deixa aquele like Pra fortalecer o canal aqui dali Comenta Compartilha Nas redes sociais Grupos de WhatsApp Com os amigos A família, tá, gente? Compartilha aí E me ajuda aí Dá essa força aí E se ainda não se inscreveu Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro Dessas delícias Agora sim Bora ver como ficou Um lá por dentro, gente Olha isso Olha Eu sei que vocês sofrem, gente Vocês deixam lá no comentário Pra mim que é sofrido Mas faz parte, gente E eu já vou partindo Vou tirar um daqui Pra não estragar aí pra frente E vamos ver Como é que ficou por dentro, né? É difícil, eu sei Muito levinha, gente Hummm Eu vou me despedir Pra terminar de comer esse inteiro, gente Porque tá fantástico Fantástico, fantástico Vocês precisam ver a leveza Que tá isso daqui, gente Tá muito bom Muito bom mesmo Então Vou ficando por aqui O meu muito obrigada Mais uma vez Fiquem com Deus Aquele beijo dali E até o próximo vídeo Só que estou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL